E agora eu vou pra uma outra esfera Que você sabe muito bem também Que é a questão cultural Que você falou em discussão Porque eu tenho o canal com meu irmão lá O Linhagem Geek E não tem uma semana Eu fiz até uma brincadeira lá no canal Se tiver uma semana Você vai lá O Paulinho Figueiredo vai ser entrevistado lá Falta pouco pra bater 100 mil O pessoal pode ir lá Eu tenho uma brincadeira O Paulinho lá Que não tem uma semana Que não tem alguma notícia Da lacração Envolvendo a lacração De algum modo Algum personagem que mudou Uma adaptação Agora tem a Tora Que a gente sabe que já deu o trailer É a Tora Como é que é a discussão Aí nos Estados Unidos Porque aqui Tem poucos programas pra falar sobre isso Sobre essa questão cultural É difícil E tem pouca gente que aponta Mas como é que você vê E como é que tá isso nos Estados Unidos Também em relação da Disney Que tá tendo protesto Mas você vê que não reverbera muito É só a gente no pânico Que fala É Fala isso Que não tem outro lugar Então como é que tá Essa discussão aí Não O único programa Que falou da história Foi o pânico Eu tava vendo a minha participação Do pânico De cinco dias atrás Falando um negócio na Disney O vídeo O recorte No canal do Pânico Ele tinha tido Duzentas mil visualizações Ou seja As pessoas querem saber As pessoas têm interesse De saber É só que a imprensa Simplesmente resolve Não pautar Você pega Mesmo nesse De tá falando de guerra cultural Os críticos de cinema São todos de esquerda Quase Quem que você tem De crítico de cinema Ou de quadrinhos Pessoal do Pô Antigamente o Omelete Era legal pra caramba Virou o Omelacre Né Então É verdade Todo mundo Não Eu parei de Não parei de ver Porque era Era Os caras lacravam Mais do que qualquer outra coisa O Rotten Tomatoes também Você pega O Rotten Tomatoes Exemplo clássico O Rotten Tomatoes O Rotten Tomatoes Você pega sem graça disso Você pega o filme Do Anthony Fauci Por exemplo Os críticos do Rotten Tomatoes É Noventa e poucos por cento É Metendo o pau no fio Dois por cento Os críticos Noventa e poucos por cento Aprovando E a população Né O voto das pessoas Tomatômetro Lá deles Tomatômetro Dois por cento de apoio Nada mostra mais O descompasso Entre O que é O que a população quer ver E o que os críticos Esses caras querem ver Então O trabalho que vocês fazem Por exemplo Linhagem geek Etc Isso tem que ter muito mais Tem um cara que eu gosto muito Daniel Bertorelli Um cara que pô Foi aluno do Olavo O cara fala de filme É Com uma visão Mais conservadora Com valores Visão psicológica Por trás do filme Isso tem que ter mais Isso é muito mais importante Do que Aquele próprio Aquele Peter Jordan Peter Jordan Ele é um cara que me parece Que não é um cara de esquerda Então Ou pelo menos não é No nível dos caras Do homem elacre Então Essas pessoas Isso que vocês fazem No linhagem geek Isso é muito mais importante Do que o que eu faço Como jornalismo Porque a cultura Ela tá acima Na escala hierárquica O garoto que foi Aprendeu lá Nos filmes da Disney Essas questões de lacração Esses valores Eles ficam 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 encrustados Em quem ele é Entendeu? Então É muito difícil De reverter isso Em algum lugar O negócio da Da Tora Por exemplo Você pega né Disney Eu sempre falo isso Disney quando resolve Fazer filme bom Eles arrebentam Quando eles resolvem Fazer propaganda ideológica Aí o filme Fica uma porcaria Por que que esse Último Homem-Aranha Foi bom pra caramba? Pô Porque pelo menos Não tinha Nenhum lacre ali Visível Nenhum lacre grande Você pega Viúva Negra É um filme de militância feminista Eu tenho medo da Tora Não virou Viúva Negra Oi? Não virou Que nem eu acho que Esse aí também não vai virar Se ficar nesse Pra esse lado Exato Não vai ter audiência Eternos Vamos meter um personagem Não foi uma porcaria Um desastre Dormindo Você lembra? Mas se for o Akiki lá Se for o diretor Taika Watichi Taika Watichi Taika Watichi Se for esse diretor Acho que ele vai dar Uma blindada Nessa Você pega o John Favre John Favre faz Umas coisas espetaculares Eu tô assistindo Com as minhas filhas Tanto Primeiro ele é O verdadeiro O cara por trás Do MCU Sim, é o primeiro Diretor do Homem de Guerra Exato Ele é o idealizador Da fórmula Da Marvel E aí ele foi Pro Disney Plus E fez O The Mandalorian Que é disparado É a melhor coisa Muito Ou Mandaloriana Eu acho em português A coisa mais espetacular Que a Disney já fez De Star Wars Incluindo os Star Wars Originais É verdade E agora eu tô assistindo Tô assistindo com as minhas filhas De 5, 6 anos O The Book of Boba Fett O livro do Boba Fett Já matei Bom demais também Pô, espetacular Por quê? Porque o John Favre Ele vai lá e busca No faroeste original Nos faroestes originais Americanos E sai da lacração E conta boas histórias Então quando você pega Um cara como esse E o cara vai lá E resolve contar boas histórias Arrebenta, cara Arrebenta As pessoas querem ver boas histórias Não querem ver militância No entanto A esquerda Isso é que foi a discussão Que eu tive com o Emílio Discussão não Discussão não no sentido De divergência No sentido de Conversa, né As empresas não fazem isso Por causa do lucro Os executivos fazem isso Porque eles querem lacrar Lacrar é mais importante Que lucrar Eles enxergam Que o papel deles É de transformação Do mundo O progressista Enxerga o mundo assim Ele fala Eu quero transformar O mundo Num lugar Melhor E o melhor pra ele É criança de oito anos Tendo aula do professor De que é bonito Ser transexual É, querendo ou não Isso gera um marketing Igual Eu brinco com o Alba Que ele também Capitaliza bastante Em cima desse tipo de pauta Marketing negativo Amelinho Marketing negativo Você vê a Disney A Disney hoje Nas pesquisas Metade da população americana Não confia Na Disney Para a programação Dos seus filhos Isso aconteceu Nos últimos anos Cinco anos atrás Não era assim E desses Metade deixaram De acreditar na Disney Depois dessa campanha Que eles fizeram Nessa A gente chama de Eles chamam de Don't say gay law Não diga gay law E a direita chama de Anti-grooming law Grooming é uma expressão Aqui em inglês Que é quando um pedófilo Prepara a criança Pra ser molestada Então a gente Chama essa lei Que o governador Passou impedindo Que as crianças Aprendam coisa de Transgenderismo e educação Sexual na escola Com menos de oito anos De anti-grooming Uma lei que impede O grooming E a Disney Se meteu nessa polêmica Ficando ao lado Do grooming Ficando ao lado Contra Essa lei Destruiu o valor Da empresa Gerou marketing Marketing negativo A máxima do Falem bem Ou falem mal Mas falem de mim Não sei Podemos analisar Diferentes Diferentes aspectos Quando você destrói O teu valor A Disney vive Da propriedade intelectual Que elas tem E da confiança Que os pais tem É uma empresa Que faz produto Para crianças e jovens Principalmente Um dia eu quero discutir Isso a respeito Das empresas O que eu acho Mais interessante São essas empresas Não deixa de ser uma Disney Não deixa de ser uma Até a gente discute Eu discuto bastante Isso com o Marco Em relação a Um livro que eu estou Que eu estou na minha cabeceira Ainda estou demorando Para desenvolver A leitura dele Mas é do Vivek Ramosway Que é um comentarista Da Fox News E ele fala bastante Em relação a A efeitos ali Comerciais E de quando Esse tipo de De lacração De lacração Vem E por que Isso acaba sendo hipócrita Eu até tenho uma teoria Sobre isso Eu só lembro a frase Do Michael Jordan Quando perguntaram Para ele Na década de 90 Por que ele Não se posicionava Em direção Às ideias dele Ele respondeu assim Republicans buy sneakers too Republicanos também Compram sneakers Sneakers é tênis Republicanos também Compram tênis E eu vivo De vender tênis Para que eu vou Enfurecer metade Da população americana Exato